E esse aqui é o teste do Media Mode da GoPro Hero 9 Tô com o Media Mode sem a buchinha Tá ventando aqui, mas não é muita coisa não, tá? Olha, se bem que tá forte Vamos colocar aqui agora pra gente conferir Pronto, fiz a conexão Ó, cachou bem agora Eu nem desliguei o áudio, tá? Nem desliguei a câmera pra ficar tudo no mesmo áudio Será que deu diferença? Vou andar aqui contra o vento Consigo ouvir o chiadinho do vento na orelha, né? E aí, o que vocês acharam? É suficiente ou precisa de um microfone externo plugado? Deixem nos comentários Esse lugar aqui, ó, fica na carreteira austral Precisa pegar a balsa pra chegar nesse local E se vocês quiserem ver o vídeo completo É só clicar aí no canal e ver os vídeos aí da Argentina e Chile Valeu!